Fala galera, tudo bem? Essa é o Rafael Paulista e é o seguinte. Hoje eu vou passar uma frase muito interessante. Então a harmonia da frase é isso daqui, ó. Fá, ré com sétimo, sol com sétimo, tom com sétimo. Então você vai estar aqui, ó. Um, dois, um, dois, aí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Então dentro dessa harmonia você vai fazer essa frase aqui. Beleza? Agora eu vou colocar a frase dentro de uma música. Então vamos nessa. Primeiro eu vou tocar a harmonia da música e depois eu vou fazer a frase. Agora eu vou fazer a frase dentro dessa harmonia. Vamos nessa. Mas o meu amor Sempre tão sereno Sempre tão sereno É isso. Tá? Como é que eu uso? Se você quiser estudar, entender o que tá acontecendo aqui, pegar mais detalhado, é só você procurar. Valeu, abraço. Até.